Fala pessoal, eu tinha comprado quando lançou esse Falcon Tubarão Feroz, aí veio essa roupinha que não me agradou, muita gente não gostou da estrela, feita de neopane e a pior coisa foi essa coisa que gruda aqui, um velcrozinho que puseram no pescoço para passar embaixo, sendo que a roupinha era muito sensacional, eu não aguentei, eu fiquei doido atrás, fiquei um tempo procurando ver se não achava roupinha como era na época, de borracha, sempre achava caro, até que eu achei uma, não tão caro, sensacional, muito legal a roupinha e claro que eu não prendi direitinho aqui, prendi no braço, prendi errado de propósito, tinha que prender os dois lados assim mas a roupinha de borracha é mil vezes mais legal, essa aqui é da Hasbro, original, que bom que os americanos ainda fabricam até aqueles carrinhos de lata, sabia que eles ainda fazem? Carrinhos de lata, olha só como é legal o Falcon fica muito mais legal com a roupinha de borracha, é muito mais nostálgico, lembra quando era criança eu nunca tive esse aqui, meu primo teve, teve com a roupa laranja né, eu quis comprar roupa laranja, mas tão difícil, tão caro, tão difícil de achar que eu acabei comprando essa aqui só para matar a vontade mesmo, quando sobrou uns trocos e agora eu tenho um tubarão feroz com roupinha de borracha, original Hasbro né, o Falcon é um boneco da Hasbro dá seu like, se inscreve aí, se você achou legal, se você achou interessante e me ajuda a chegar aí aos dois mil inscritos, falta pouco, com a sua ajuda eu chego eu preciso que compartilhe meus vídeos, o YouTube não está compartilhando meus vídeos olha só que legal, adoro colecionar brinquedos